Falando sobre saúde, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o aumento de testes positivos para a Covid-19. Valei-me, Jesus Cristo! E a Secretaria de Estado da Saúde continua monitorando e orientando as pessoas. Quem vai trazer as informações é Marcos Couto. Preste atenção se você acha que a Covid já acabou, não acabou. Põe na tela aí. A Organização Mundial da Saúde demonstrou preocupação com o surgimento de dados crescentes da Covid-19 pelo mundo. Segundo a OMS, o vírus circula atualmente por todos os países. E que recentemente, mapa da vigilância aponta que 84 países detectaram testes positivos para a doença. A gente tem sim identificado que o vírus continua circulando e continua causando internações e até óbitos, principalmente naquela população mais vulnerável. Que são os idosos, os imunodeprimidos, as pessoas que têm alguma comorbidade. Por isso que a gente tem seguido no alerta, no monitoramento. O nosso laboratório central continua fazendo os exames de RT-PCR para identificar o vírus, para identificar a possibilidade de novas variantes. No Brasil, não existem indícios de aumento de casos de Covid-19. Mas Sergipe mantém a vigilância e faz algumas observações e orienta a sociedade. Se você é de um grupo vulnerável, se você está com sua vacina atrasada, coloque o seu cartão de vacinas em dias. Essa é a melhor recomendação. E se você é suscetível, evite contato com pessoas que estão gripadas, pessoas que estão com sintoma respiratório. Se vai circular em um shopping, em uma área de grande circulação, quando está tendo muita infecção, use máscara e lave mais as mãos. Porque isso protege do vírus da Covid, mas protege também de dezenas de outros vírus.